Música Uma super madrugada Com a mensagem muito médica do Evangelho Apocalipse de Jesus No programa Vamos Falar com Deus No programa Vamos Falar com Deus Convidando você ao momento da prece, da oração E convidando você também agora a um momento de reflexão Contando a participação do irmão Jonas Quintela Pregador ecumênico da religião divina Responsável pelo Ministério Rio de Janeiro João Jonas Nós lembramos que o saudoso irmão Zeruzadur Ensinou o seguinte O ser humano foi criado de tal forma Que ele só pode ser feliz praticando o bem Compreendendo isso Como nós podemos colocar os talentos que Deus nos concedeu Para realmente sermos úteis aos nossos irmãos no dia a dia Olha, é um grande pensamento E aí E aí